Oi gente, tudo bem? Tô aqui numa prainha artificial É um rio Isso aqui que tem atrás de mim é o rio Paraná E aqui é uma estância turística Aqui em Presidente Pitaço E a gente tá aqui Então a gente vai dar uma volta por vários lugares E aí Eu vou mostrando tudo pra vocês Mas olha isso aqui É muito grande esse rio Olha lá, ó Tipo, é uma infinidade Parece que você tá no mar Porque você não vê o fim E aí a gente tá A gente tá achando os lugares aqui Pra Pra desbravar Porque a gente não conhece nada, né? Então a gente tá indo procurar E vocês vão acompanhar tudo comigo Eu já mostro o rio Em parte integral Mas eu posso dizer Que eu tô emocionada que tá aqui Meu, é muito lindo É muito lindo, é muito lindo Uma perfeição da natureza E é o rio Paraná Aí você atravessando ele Você vai tá no Mato Grosso do Sul A gente atravessou a ponta Eu não gravei porque eu tava sem celular Mas a ponte mesmo dá dois quilômetros e meio Mais ou menos E aí você tem mais doze quilômetros de BR Dentro do rio É muito grande assim É infinito assim Esse rio Então Atravessando ele em linha reta Mais ou menos, né? Ele tem quatorze quilômetros de extensão Mas só que ele Vai pra vários lados Aqui tem essas descidas Aí os meninos já desceram Você pode descer Ali é a escada E você desce até lá no rio Eu vou me arriscar a descer agora Olha isso Eu vou descer Toda essa escada aqui Ai, vamos lá E aí, olha O rio Gente É muito lindo Aqui ele não tá bem preservado Tá ainda com o mato Mas não Isso não interfere em nada Tipo, né? Não tá limpa a escada Mas, cara, é a natureza Olha Lembra aquele meme da internet Que pra você descer pra praia Eu tô fazendo isso Pra descer no rio Paraná Ai, não vou deixar vocês vendo a escada, né? Eu vou deixar vocês vendo o rio O João fica mais empolgado do que eu Ele tá me chamando lá embaixo E ele gosta quando eu tenho o conteúdo pra gravar, sabe? Ele tá me chamando lá pra descer rápido Que deve ser a coisa mais linda lá também, né? Mas eu já tô quase no final Ai, acha A gente escada Gente, eu não acredito nisso Que eu tô aqui Que eu vou Tocar na água do rio Paraná Porque não tem outro jeito Não tem como lá na ponte Só que tem uma prainha ali Uma prainha artificial Que a gente vai lá também Gente, que lugar Que privilégio Que foi já na nossa primeira viagem A gente poder vir pra essa cidade Eu sempre quis voltar aqui Eu sempre quis cruzar a ponte ali Do rio Paraná Vou mostrar pra vocês Só mostrando Olha, gente Esse visual Eu vou subir aqui Mas aqui já tá a água Gente, é um mar de água doce Não tem outra Não posso falar outra coisa pra vocês Olha aqui Eu tô bem aqui na É um privilégio isso aqui E a água é limpíssima Olha, dá pra ver todas as pedras embaixo Da limpeza desse rio E aí lá Olha É um mar sem onda E sem sal Mas olha Gente Que privilégio 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 Amém. Agora a pior parte é subir. Amém. Subi as escadas. Quase morri. Mas passo bem. Viu para subir aquelas escadas? Não dá. Meu Deus. Tem um mirante ali. Vou mostrar para vocês. Meu Deus. Ali tem um mirante. Tem as estátuas dos peixinhos. Ali sempre tem gente tirando foto. Tem os quiosques. Tem vários quiosques. Tem pista de caminhada. É muito bem estruturado aqui gente. Que lugar maravilhoso. E é aqui a vista para o rio. Tchau. 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 ali o que eles querem, só pra vocês conferirem os valores, aqui as bebidas, tem várias opções de bebidas sem álcool, que é bom pra quem não, olha que legal, a gente escolheu aqui então esse primeiro, tilapia em tiras com fritas, aí quando chegar eu mostro pra vocês. Chegou aqui a nossa porção então, aqui os molinhos, e aqui uma geleia de pimenta, ela é agridoce, meu, uma delícia essa geleia, o peixinho tá maravilhoso. Comemos, estava maravilhoso, olha o visual lá atrás, gente, eu me canso de mostrar o visual, agora a gente vai ali na prainha, e aí eu vou compartilhar com vocês como é lá, e o que tem, né, tem bastante coisas que a gente não pode aproveitar muito por causa do tempo, e tá ventando bastante, os cold aí pra vocês não vai tá bom, mas aqui ó, tem bastante coisa cultural, tem um parquinho pras crianças, aqui é uma quadra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, olha esse visual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mais bonito, então como eu falei do Brasil, é aqui. Gente, é tudo muito limpo, muito organizado. Aí lá no fundo, aquela ponte lá, é a ponte já, Mato Grosso do Sul. A partir do começo da ponte, já é Mato Grosso. Então, aqui entrando no Rio, já não é mais São Paulo, já é Mato Grosso do Sul. Mas é muito bonito aqui, gente. Vamos sair aqui do Mirante, eu não queria, gente, eu não quero ir embora. E aí vamos pra praia agora. Vou pular cerca de novo. Is that the rope? Então, vamos lá. Achei outro lugar maravilhoso aqui. Todo lugar é maravilhoso, mas ó, é tipo uma rampa. Aí ele tem um pier, mas eu não vou ali porque eu achei que não tá muito bom. Aí ali atrás tem um barco, acho que aquele barco lá é um restaurante. E aí lá no fundo é a ponte. E isso aqui tá balançando bastante, tá fazendo um barulho. Sabe aquele barulho de barco? Tá fazendo o mesmo barulho. Aí eu tenho um pouco de medo, porque na verdade eu tenho medo de água. Eu tenho medo de ponte, eu tenho medo de água. Mas... Olha que massa. Todo lugar é maravilhoso. O João vai descer ali no... Na parte de madeira. nosso tempo estourou aqui. Mas enquanto eles fazem a volta do retorno, eu vou tentar ali gravar a pra vocês, porque eu falei tanto da prainha, né? E aí não quero deixar de mostrar. Então eu tô indo ali rapidinho, sozinha, pra gravar pra vocês. Ali tá bem movimentado, tá bem cheio. Já entrei aqui, cortei um caminho aqui. Gente, que delícia esse lugar. Achei um atalho ali, então cortei aqui por dentro, ó. Vou ali naquela porteira. Aqui já é o rio. Vamos descobrir o que tem ali. Ali tem som, então eu vou deixar só o vídeo rolando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vocês viram aí que ali na prainha não tem muita coisa, né? Não sei se tem outra prainha pra lá, mas há mais os quiosques e tal. E aí tem música ao vivo e tem bastante som. Mas pense que aquela galera vai ficar curtindo o pôr do sol ali com som ao vivo, tem rede e tudo. Isso que é vida, né, Brasil? Isso que é vida. E eu vou voltar pro carro. A gente vai ter que trabalhar agora. Mas vale a pena mesmo na correria. Depois da correria, já tô aqui no carro. Vou finalizar esse vídeo aqui, então, do Rio Paraná aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aí o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês ali a cidade, o centrinho da cidade. E é isso aí. Achei que tá ofegante porque é muita coisa bonita, muita coisa legal em pouco tempo. Mas tá aí uma cidade pra voltar a passeio. É essa. E o pessoal ali daqueles quiosques que vocês viram vão ficar ali curtindo o pôr do sol, música ao vivo, redinha. Vida, né? Então é isso. Até o próximo vídeo.